Daqui a pouquinho a gente volta a falar do Campeonato Brasileiro, porque ontem, depois de quase seis meses, acho que 170 e tantos dias, Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o Assis, foram liberados pela Justiça Paraguaia. Tudo começou no dia 4 de março, quando Ronaldinho chegou ao país para participar de dois eventos. Quando estavam no hotel, viu o mundo desabar. A denúncia da polícia local era de uma suspeita de porte de documentos falsos. Os promotores ressaltaram que tanto Ronaldinho quanto o irmão sabiam que os passaportes usados para entrar no país eram falsos. A presença de Ronaldinho no Paraguai provocou uma crise política no país, especialmente pela demora das autoridades para apontar e investigar as irregularidades. Após cinco meses preso no Paraguai, o ex-jogador já chegou ao Brasil. Após o Ministério Público paraguaio desistir da denúncia contra ambos. E a liberdade foi dada com algumas condições. Pagando um resaltamento econômico e social, de os 1.600.000 dólares que pagaram como fiança, se descuenta esse monto, os 200.000 dólares que determinou o juiz Amarilla, na distribuição de 60.000 dólares a a Universidade Nacional de Asunción, onde essa plata se vai para gastos contra a lucha do Covid. E 30.000 dólares para a causa de uma niña que se chama Bianca, que tem que ser sometida a uma cirurgia óssea. Depois, o outro monto que resta vai também para a lucha contra o Covid aqui em Paraguai. Bom que o dinheiro vai ajudar, né? Assim a gente espera, né? O Ronaldinho, ele saiu aqui do Brasil, obviamente, para fazer negócios lá. Imaginava ganhar, sei lá, X. E aí ele voltou de lá com Y, Z, negativo, e ainda a imagem desgastada. E eu acho que fica a lição para o Ronaldinho, fica para o próprio Assis, e fica para aqueles que, de repente, buscam atalhos. As vezes o caminho é mais longo, foi uma parábola, né? Existem longos caminhos curtos e curtos caminhos longos. Como é que é? Longos caminhos curtos e curtos caminhos longos. Não entendi. Esse exemplo é de um curto caminho longo, porque ele buscava chegar em algum lugar com maior rapidez e atrasou muito mais a vida dele. Aí deu responsabilidade no programa para nós, Michelle. O homem voltou inspirado. Diga-me com quem andas, que eu direi isso mesmo. Não, é diferente ainda. Curto e longo. De repente, você pode ter um caminho curto, e aí você opta por ir um caminho mais longo. Ele quis fazer um atalho, sei lá. Exato. Só que o atalho tem um monte de pedra, de árvores caídas. Não vou entrar nessa discussão. Ou seja, ele vai demorar muito mais para chegar no destino dele, embora o caminho seja curto. E muitas vezes o caminho é mais longo, mas ele chega mais rápido. Ele voltou que voltou, gente. Nossa, vai no caminho da retidão da fé. Ele voltou forte, voltou. Faz o discurso, eu fiz um testemunho, preste um testemunho. É que a férias não faz para uma criança. Voltou que voltou, hein? Eu também, olha, é isso aí, é isso aí. Bom, o negócio, gente, não dá na lei, né? Longa ou curta as férias foram boas para Cardoso. Se fosse nos Estados Unidos, acho que estava para sempre na prisão. Então, opte pelos longos caminhos curtos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho